Menina, nem te conto, com Renato Lombardi. É isso, Renato Lombardi tá lá, no Rio de Janeiro, mais especificamente, dentro da Casa de Vidro. Você entrou, Lombardi, confirma a informação, é o quinto, brother. Boa tarde, Alex, boa tarde, Nélio, vocês estão me escutando aí? Muito bem, você tá lindo, bonito, essa pele de Rio de Janeiro, de Big Brother, sabe? Essa cutis aí, transformada, você tá ótimo. Mas vocês estão me escutando direitinho, porque eu tô aqui no meio do shopping, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E, gente, tem uma multidão aqui, vocês conseguem ver, acompanhando a Casa de Vidro, literalmente, ao vivo. Gente, tá um calor desgranado, desculpa a palavra, mas aqui tá chovendo, mas tá muito quente. Tem uma rotatividade de pessoas tão grande aqui, e uma gritaria, que eu tentei chegar ali perto do vidro ali, eu não consegui. Eu fui praticamente amassado e senti fazer um show dentro do Mineirão, como acontece muitas vezes quando a gente fica lá na grade do show. Mas tem uma torcida enorme, muito dividida, tanto para a Paula, quanto para a Giovana, quanto para o Manuel, quanto para o Gabriel. Então, se for pra depender dessa torcida que tá aqui gritando, eu não sei quem que vai entrar na Casa do BBB 23, viu? Olha isso. A gente tá ouvindo, né, o ruído das pessoas aí ao fundo. Eu tava notando que, assim, quando vocês fez umas fotos aí, né, Lombardi, na Casa de Vidro, uma das pessoas não apareceu. É a Giovana, né? Ela parece que ia ter ficado mais isolada. Agora ela tá interagindo mais, como é que tá a situação? E o roteio também já tá tendo uma certa tretinha aí, hein? O Manuel e o Gabriel meio se alfinetando. Dá pra perceber isso daí ou tá mais suave ainda? O que aconteceu em relação à Giovana foi o seguinte. Ela ficou mais num canto onde estava a torcida dela, interagindo com as pessoas que estavam mais chamando ela. Então, ela ficou um tempão isolada em um dos cantos dessa Casa de Vidro, interagindo com essas pessoas. E depois ela saiu, foi pros outros lados, tirar foto pras pessoas, posando realmente pras pessoas. Realmente, eu acompanhei uma treta entre o Manuel e o Gabriel, mas eu não consegui descobrir o que que é. Eles ficaram um tempinho conversando lá dentro da casa, isolados, né, os aos dois. Mas eu não consegui daqui de fora fazer uma leitura labial, porque tinha tanta gente na minha frente e tanto barulho que até concentrar aqui pra poder fazer isso, não consegui, viu, gente? Porque realmente tá muita bagunça. É tanto que eu queria ter entrado mais perto na casa pra poder mostrar mais detalhes. Mas de lá, realmente, não tem condição, porque não tem como nem escutar nada, gente. Já deu pra gente sentir o climinho daqui, tá? Tanto barulho de tanta gente. Lembrando quem tá acompanhando a gente, ó, ao vivo, por vídeo, lá pelo nosso portal O Tempo. Renato Lombardi está direto no Rio de Janeiro, lá no Shopping Via Parque, ao vivo, conversando com a gente. Agora, três horas e quarenta e nove minutos. Ele tá ali ao fundo, a gente pode ver a Casa de Vidro, onde estão os quatro BBBs aí, que devem, passam por votação do público pra ir de fato pra casa, já que o programa oficialmente só começa na segunda-feira. As pessoas passam ali, né, Lombardi, dão tchauzinho. O shopping lotado, hein, Alex? Inveja branca, eu estou de você de não tá aí, viu? Mas detalhe, gente, o shopping tá lotado, é só que é onde está a Casa do BBB. Eu tava conversando com algumas pessoas aqui, a estimativa é que até sexta-feira, três mil pessoas passem aqui para ver a Casa de Vidro, viu? É muita gente. E tem gente que fica o dia inteiro no Lombardi aí, fica de plantão em pé aí mesmo? Como é que é? O pessoal fica aí mesmo? Nesse momento, eu cheguei aqui, era por volta de duas e quinze, doze e meia, eu vi uma votatividade muito grande de pessoas. Pessoas chegando, ficando o tempo, tirando fotos, transmitindo ao vivo pelas redes sociais, mas depois indo embora e outras pessoas chegando. Eu não sei se eu cheguei num momento em que houve uma troca, né, das pessoas irem embora pra poder fazer as suas tarefas de casa, mas o que eu acompanhei aqui realmente foi uma rotatividade. As pessoas chegando, curtindo, vendo, tirando foto, chamando a pessoa preferida, né? Escutem muitos gritos aqui pra Giovana e pra Paula, pros meninos. Eu não posso lhe escutar tanto, mas pras meninas tem uma torcida muito grande para as duas. As pessoas chamando pra pedir que elas posassem pra tirar foto e fazendo selfies, né? Mesmo estando lá de fora da Casa de Vidro. Não, 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 não.